Cartões, notebook, documentos, todos os cartões de vítimas, alguns inclusive ali, anotado a 100 atrás. Caderinho de anotação, telefone. Esse casal, segundo a polícia, já é um casal que é conhecido, até porque já pratica esse tipo de crime há muito tempo. O delegado está aqui ao meu lado, a gente vê o momento em que o casal chega. Delegado, um casal realmente que é tirado de circulação agora, que estava dando prejuízo e trabalha para muita gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Obrigado. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores. Mais um trabalho excelente dos policiais do Grupo de Repressão Excelenado e Outra Fraude, combatendo o crime do famoso golpe do novo número. Então, agora, nessa operação, operação fechamento, foram cumpridos dois mandatos de prisão temporária desse casal, que é investigado, fazer parte de uma associação criminosa especialista nisso. A investigação começou em abril desse ano, com a prisão em flagrante de um dos comparsas desse casal, suspeito de ser comparsas desse casal. A partir daí, desenvolveram as investigações e identificaram que esse casal estava um patamar acima da primeira presa. Então, na verdade, esse casal fornecia, cooptava contas bancárias e fornecia para os demais assecas conseguirem fazer o golpe. Esses cartões, Fred, na verdade, são cartões de suspeitos de integrarem a associação criminosa. Contas emprestadas. Isso, que vendem, na verdade, eu não gosto de falar esse termo emprestado, que eles vendem as contas e recebem dinheiro por isso. E o tipo de estelionato é claro, né? Obter para si ou para outra vantagem devida. Então, foram cumpridos esses dois mandatos e agora as investigações vão se fechar aí para a gente conseguir concluir mais essa investigação e para que essas pessoas respondam os seus atos perante a justiça. Silvia. Toro, você está bom, meu amigo? Olá, Silvia. Tudo bem? Você já viu você ao vivo hoje o dia inteiro, coitado, ralando o dia inteirinho. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite, tendo um bebezinho tão lindo lá em casa, na sua casa, esperando por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm aí uma expectativa, já de alguns números de estelionato, se houve um crescimento em relação ao ano passado? Porque eu tenho essa sensação de que aumentou, apesar de que o combate está muito mais violento contra os criminosos. É, como você bem frisou, Silvia, o combate está bem mais violento. Na verdade, com a pandemia, a gente notou sim um incremento aí no número de estelionatos. Contudo, esse ano nós já enteramos 90 prisões. Então, nós vamos bater o número de 100 prisões aí antes do fechamento do ano. Nós vamos intensificar o combate a esse tipo de crime e, nesse caso específico, também foram bloqueados contas, sequestrados bens. Nós apreendemos dois veículos. Esses veículos poderão ser utilizados para ressarcer as vítimas, porque, no decorrer das investigações, nós apuramos que esse casal é suspeito de ter dado um prejuízo de mais de R$ 67 mil. Então, agora, os bens dele também poderão ser decretados no pedimento pela Justiça. Agora, delegado, diferente de outros casos, esse casal, ele, por enquanto, não ostentava, igual muitos acabam fazendo, né? Ou seja, isso indica que estavam, agora, começando a captar esse dinheiro de verdade? É, nós acreditamos aí, pelas investigações, que esse casal estava ali um degrau acima da primeira suspeita, né? Mas, claro, que existem outros comparsas aí. A gente acredita que há outros suspeitos envolvidos nessa associação. Nós vamos fechar essa investigação, mas não vamos parar no combate a esse tipo de crime. Vocês estão vendo aí quanto a D que tem prendido o grupo de reflexões selenadas e outras fraudes? Reitero, 90 prisões esse ano. Vamos chegar a 100. Ah, e parabéns, delegado, senhor, toda a equipe também, né? Por mais essa prisão, né, Silvio? O delegado já disse que até o final do ano, possivelmente, 100 pessoas, acredito que até mais, possam ser presas tentando ou dando, aplicando golpes aqui, mas aqui no estado de Goiás não se criam de jeito nenhum. Silvio? E é triste, né? Por mais que a gente tenha um número redondinho aí de 100 criminosos presos, né, doutor? Quantas pessoas não foram vítimas disso? Não é que esses 100 fizeram, cada um fez uma vítima. Pelo contrário, 20, 30, 40, às vezes vem até, já cometeu crimes em outros estados. É dessa forma que eles fazem. Obrigada pela participação. Silvio, até esse cidadão aí, ele é suspeito de ter cometido crimes em São Paulo, no Tocantins. A esposa dele também suspeita de ter cometido o crime em outros estados da federação. Mas não custa nada lembrar. Estelionato agora, pena de 4 a 8 anos de reclusão. Associação criminosa, ainda podem entrar outros crimes, então o estelionato hoje fica preso.